Curtiu, ô? Não, não curti, não curti. Léo, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá em casa nos acompanhando. O Gão falou, e você falou agora uma coisa muito importante, o povo mineiro é reticente. Você sabe que empresas no Brasil inteiro, quando vão lançar um produto, primeiro fazem pesquisas aqui, talvez você de casa não saiba disso, e multinacionais vão lançar produtos, elas mandam o produto pra Minas Gerais... Para saber, sim, sabores diferentes pra saber se o mineiro vai gostar ou não, pra depois lançar no mercado, porque o mineiro é mesmo exigente. E a torcida do Cruzeiro já tem esse perfil histórico de ser um torcedor exigente, sabe, Léo? E eu acho que o Gão foi muito feliz com a colocação que ele fez. A diretoria do Cruzeiro, a gestão do Ronaldo, está distante do Cruzeiro. Eu disse isso aqui a respeito do estádio, disse isso aqui a respeito do time, o Ronaldo só dá entrevista pra São Paulo e Rio, você não vê uma entrevista do Ronaldo até hoje, mais de um ano, pra um veículo mineiro? Ronaldo não atende as demandas em Minas Gerais. Eu disse que ele foi no transporte, 26 anos aqui fazendo, né, dando a informação do torcedor, estava lá na Independência, o Vitor Moreira chegou perto, próximo do Ronaldo. Ronaldo, você fala com a gente? Hoje não. Ele é absolutamente, ele vira a cara mesmo. Então, isso vale, o Leopoldo e o Gão falou isso no primeiro bloco e com razão. O Cruzeiro é dos cruzeirenses. O Ronaldo está gerindo uma SAF e ele ganhou uma responsabilidade de melhorar o Cruzeiro dos cruzeirenses. Não é o Cruzeiro do Ronaldo. Não é e jamais será o Cruzeiro do Ronaldo. Ele tem um documento hoje em que ele está à frente da gestão e das decisões. Mas, tudo deve ser feito pensando no Cruzeirense. E não estão fazendo isso. Não estão fazendo isso quando tiram o Cruzeirense de Belo Horizonte. Não estão fazendo isso quando tiram o Cruzeiro do Mineirão. E agora, com essa mudança do mascote que foi feita, sem sequer ouvir o torcedor, sabe? Pô, faz uma enquete, ó gente. O Raposão vai fazer 20 anos. Faz três mascotes. Vamos votar aqui. Nós achamos que tem que mudar. Ok, é justo. Fizeram mais fofinho pra atender a criançada. Talvez seja legal, as crianças vão gostar. Mas, deixa o torcedor decidir. Não chega com o negócio, com ela abaixo, não. E aí, o torcedor do Cruzeiro, que já está sofrido, cansado, né? Aí, o Pepa, coitado, que não tem culpa de nada. Já é uma oficina de Mene maravilhosa, né? O Pepa. Aí, no dia seguinte, os caras, sabe? O Ronaldo e a sua equipe, a equipe de comunicação do Cruzeiro, tem que ouvir o torcedor. Tem que ser... E fazer se ouvir aqui. Não é só entrevistinha em podcast do outro lado do mundo, pra rede nacional, não. Tem que falar com o torcedor do Cruzeiro. Vocês não escutam o torcedor do Cruzeiro, e vocês não falam com o torcedor do Cruzeiro. E vou finalizar minha participação apenas falando o seguinte. Naquela noite conturbada, onde a SAF passou os 90% pro Ronaldo, ele também pegou as duas tocas, certo? Ele garantiu que não mexeria nas tradições do clube. Não mexeria em marca, não mexeria em nada institucional. Aliás, até onde eu sei, isso é contrato, tá? E aí se toca no Raposão, e o Raposão é também algo institucional. Com certeza. Pro clube, pro Cruzeiro. Principalmente porque o Cruzeiro foi pioneiro nesse perfil de mascote apresentado pro torcedor.